Instituição de Ensino oferece desconto de 10% aos corretores de imóveis. O Cresce de São Paulo firmou parceria com a Fundação Instituto de Administração. A instituição com 38 anos de experiência foi instituída por professores do Departamento de Administração da USP. O Procede FIA é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento, especializada nos campos da educação executiva, consultoria e pesquisa. A FIA também oferece cursos de graduação, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado, extensão, EAD e Incompany. O benefício oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é um desconto de 10% sobre os valores de todos os cursos oferecidos pela Fundação, Esse desconto não é cumulativo. Para mais detalhes sobre o benefício, acesse o site crescsp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Educação. Visitamos a unidade na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, em Pinheiros. De mais informações, acesse o site fia.com.br ou pelo telefone 11-3732-3506. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.